Num carro zero ou com o motor retificado, a maioria dos motoristas obedece a regrinha básica de amaciar o motor, ou seja, maneirar nos primeiros 500 a 1000 quilômetros, para que fiquem bem assentadas as peças que se atritam umas contra as outras, como por exemplo pistões nos cilindros. Mas quase ninguém se lembra de amaciar outros componentes que também funcionam com atrito entre si, que são os componentes do freio, pastilhas, discos, lonos e tambores. E como trabalham por atrito, eles também precisam ser assentados para máxima eficiência do sistema. Então, para evitar excesso de temperatura no sistema, evitar de pisar com muita força no pedal do freio nos primeiros 200 a 300 quilômetros.